Vamos lá para Campo Grande agora, meu povo, conversar com Edu Suede, é ele que vem ao vivo lá da Rádio CBN, falar para a gente então desse retorno das aulas nas escolas estaduais. Vamos saber como que fica então esse retorno lá em Campo Grande. Fala Edu, tudo bem? Bom dia, meu querido. Bom dia, Rúdio. Bom dia, nossos amigos do TVC. Olha Edu, bom, como que vai ser esse retorno então, né? Porque, obviamente, apesar de serem escolas estaduais, algumas regiões, algumas regionais estão tendo um cronograma diferenciado. Em Campo Grande, como que vai ficar? Pois é, as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul foram retornadas nesta quinta-feira por aproximadamente 190 mil alunos das escolas do Estado. De acordo com o novo protocolo de volta às aulas, a novidade deste ano é que a modalidade de escolha de disciplina será aplicada nas três séries do ensino médio, que após um ano de aplicação em formato de projeto piloto em 122 escolas do ensino médio na rede estadual, agora segue para toda a rede. A mudança no ensino vai promover uma nova estruturação do currículo com uma composição comum em todos os estudantes chamada geral básica, tá? A formação geral básica. É uma proposta para garantir a autonomia dos estudantes na escolha de diferentes roteiros para sua formação. O calendário escolar da rede estadual de ensino de 2022 define a duração de 205 dias para o ano escolar com 13 sábados letivos, distribuídos em 200 dias letivos, 4 dias para a realização de exames finais e 1 dia para a realização do conselho de classe. O início das aulas acontece hoje e o término do ano escolar está previsto para o dia 22 de dezembro de 2022 de acordo com as grandes mudanças. Depende e varia de cada escola, cada município vai corresponder aos protocolos de biossegurança.